Desde dezembro de 2021, que os chamados insiders, os leakers, eles falam sobre um novo modo no COD que traria uma experiência, digamos que diferenciada. Ele seria um modo no estilo Extraction Shooter, que é aquele tipo de jogo que os jogadores aparecem no mapa. Nesse mapa você tem um combate PVPV, ou seja, você vai combater bots e players. Você passa algum tempo procurando suprimentos e tal, itens de alto valor que depois você usa para vender ou para craftar alguma coisa, para usar como moeda de troca. E, eventualmente, você escapa através de um ponto de extração. Hoje, o jogo mais famoso nesse estilo é o Escape from Tarkov. E aí, claro que automaticamente todo mundo associou esse novo modo, que foi chamado de DMZ, todo mundo associou automaticamente ao Tarkov, que é o jogo mais conhecido do gênero. E aí, durante vários meses, a comunidade acompanhou várias notícias do novo COD e, enfim, descobrimos que sim, que o modo DMZ era mesmo uma realidade. Até porque, até então, eram só boatos, vazamentos e tudo mais. Só que, quando houve essa revelação, a gente descobriu que ele não era exatamente o que todo mundo achava que ele seria. Vem comigo aqui, porque eu vou te explicar exatamente nesse vídeo porquê que, pra mim, o DMZ foi a maior decepção do ano. Ok. Feliz guerreiros, eu sou o William Roth. E hoje é dia de falar aqui sobre Call of Duty Modern Warfare 2, mais precisamente sobre o modo DMZ, que eu falei agora há pouco. Ele foi apresentado oficialmente nos últimos dias aí e acabou gerando bastante discussão nas comunidades. Eu vou falar absolutamente tudo o que eu tô achando sobre esse modo, mas antes, é importante lembrar aqui, nesse vídeo, que eu estou dando a minha opinião. Então, beleza? Fique à vontade pra concordar ou discordar, se quiser, desde que traga argumentos, evidentemente, né? E aí a gente pode promover esse debate tranquilamente, desde que todas as opiniões sejam respeitadas, não é verdade? E, se você é um guerreiro novato por aqui, já chega metralhando aí o botão de se inscrever, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo. Então, se você gosta desse estilo aí, você está no local exato. Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. Então, senhores, como vocês já devem ter visto por aí, a Infinity Ward convidou vários influencers para poder jogarem o novo modo DMZ, testarem ali, né? E aí vários produtores de conteúdo postaram seus vídeos com suas gameplays e tudo mais. E agora que a gente tem mais informações sobre esse modo, eu acho que a gente já pode começar dizendo aqui que não. O modo DMZ não é uma espécie de Escape from Tarkov, como a gente imaginou que fosse, e isso sim é uma grande decepção. Aliás, só o fato desse jogo não ser minimamente parecido com o Tarkov, já gerou uma insatisfação enorme na comunidade. Como eu disse, durante vários meses nós fomos bombardeados com supostos vazamentos aí de vários insiders, informação de todos os lados, afirmando que sim, esse seria um modo como Tarkov. Seria algo para fazer, inclusive, um contraponto ao próprio Warzone, que tem uma proposta bem mais casual, né? E aí, segundo os vazamentos todos, esse modo deveria ser um modo com uma gameplay mais cadenciada, mais estratégica, mais tática. E claro que essas informações, elas se transformaram em hype automaticamente na boca dos que gostam desse estilo de gameplay mais tática. E eu me interessei bastante, evidentemente, porque, pensa aí, era um sonho se realizando, né? Um jogo como Tarkov, multiplataforma, free-to-play, cross-play, né? E com as mecânicas e os gráficos ali do COD, perfeição total. O hype foi lá para as alturas, evidentemente. E aí, só abrindo um parênteses aqui, né? Sinceramente, eu nunca achei que esse modo, ele seria exatamente como o Tarkov. Aliás, eu não imagino nenhuma dessas grandes desenvolvedoras aí, que visam mais a quantidade que a qualidade do produto, produzindo um jogo como o Tarkov, né? O Tarkov é um jogo feito com paixão, né? Que é coisa que essas grandes empresas não têm mais. Os caras só visam mesmo o lucro. Eu acho que ele poderia ser um meio termo ali, né? Entre o Tarkov e o próprio Warzone e tal. Nunca imaginei que ele fosse além disso. Só que aí, interessante isso, né? Com o passar do tempo e com o hype que foi sendo criado em volta desses vazamentos e tudo mais, chegou um momento que até eu cheguei a pensar que poderia sim, realmente, ser alguma coisa inspirada no Tarkov. Só que aí, vários meses de expectativa, muita gente já dava como certo que seria um Tarkov do COD, né? E quando o modo foi revelado, a gente viu que não tinha nada a ver com o Tarkov. Realmente, muito decepcionante. Mas aí, eu tenho certeza que vai ter gente que vai aparecer aqui nos comentários dizendo alguma coisa do tipo Ah, mas a Infinity Ward, em momento nenhum, afirmou que o jogo seria exatamente como o Tarkov e tal. Esse tipo de coisa. E, realmente, a Infinity Ward não afirmou isso categoricamente em momento nenhum. Mas, tem uma coisa que precisa ser dita aqui. Eles se aproveitaram, e muito, desse hype, né? Que estava sendo criado ali em torno do modo. Mesmo sabendo que nada daquilo era verdade. Eles poderiam facilmente desmentir tudo isso, soltar uma gameplay, né? Do modo, fazer algum trailer explicando ali como seria esse modo. Mas, não. Eles optaram por ficar ali calados, né? Manter todo mundo na expectativa, especulando, discutindo, teorizando. Ficou ali quietinho. Eles falaram, não, os caras estão hypando o negócio, deixa aí, pô, deixa aí. Depois, quando a bomba explodir, se alguém disser alguma coisa, a gente diz, não, mas eu não prometi nada. Vocês que ficaram hypando o negócio aí. Tá entendendo como é que funciona o negócio? Então, muita gente na comunidade tá com aquela sensação de ter sido enganado, né? E não tem como tirar a razão desse pessoal. E digo mais, grande parte da culpa disso é sim da Infinity Ward barra Activision, né? Mais uma vez eu digo, eles poderiam muito facilmente ter esclarecido tudo isso, se eles quisessem, evidentemente. Eles poderiam ter feito um blog post, dado uma entrevista, sei lá, velho. Existem inúmeras formas de se fazer isso. Eu tenho certeza, só pra você entender aqui, pra efeito de comparação, Eu tenho certeza que se todos esses boatos e tudo que foi gerado em cima de hype, se tudo isso que tava correndo por aí fossem boatos negativos, levando o negócio pra baixo, eu tenho certeza que eles correriam logo pra poder desfazer o mal-entendido. Mas nesse caso, como o mal-entendido, né, entre aspas, favorecia a eles, Eles preferiram ficar ali quietinhos, deixar o jogo surfar no hype, ainda que eles soubessem que tudo aquilo que a comunidade tava hypando, na verdade, não existia. Nunca existiu, né? Então, sim, a Infinity Ward tem culpa nesse negócio, e muito. O modo DMZ, ele é basicamente o que seria um Extraction Shooter, como eu falei lá no início do vídeo, mas feito de uma forma meio merda, sabe? Eu vou explicar pra vocês. Normalmente, jogos desse estilo, eles têm HUDs bem minimalistas, né? Porque a ideia é que o jogo seja um pouco mais imersivo. Só que o HUD, por exemplo, do DMZ, ele parece o do Warzone, né? Totalmente sem sentido, não tem imersão nenhuma. É até difícil de diferenciar esse modo do Warzone. É o mesmo mapa, a mesma estética, o mesmo ritmo. Quando eu vi as primeiras gameplays ali, eu até fiquei meio em dúvida se eu tava vendo mesmo o gameplay do DMZ, ou se era do Warzone. E isso, pra mim, é um grande desperdício ali de tempo, de dinheiro, porque esse modo, como eu disse, pra que ele faça sentido, ele deveria trazer uma nova experiência. Não precisava ser exatamente como o Tarkov, mas ele poderia pegar ali as mecânicas básicas, pelo menos, e tal. Pra que fazer um modo que é exatamente igual ao outro, sabe? Tem mudanças muito pontuais ali. Eu não vejo sentido nisso, sinceramente. E perceba que existe uma demanda pra esse tipo de modo. Tem muita gente nos consoles que gostariam de jogar o Tarkov, até no PC mesmo, porque tem muita gente que gostaria de jogar e não joga porque o jogo é bem caro. Ou seja, até nos PCs ele é restritivo. Então, público tem bastante. Só faltou mesmo vontade, né? Pra fazer o negócio como deveria ser feito. Não, que satisfação, Aspera. De qualquer forma, eu não acho que tá tudo totalmente perdido. O modo, ele vai ser lançado em modo beta. Então, é possível que alterações aconteçam aí no meio do caminho. E tomara que elas tornem esse modo mais interessante. E, claro, mais próximo do que a comunidade esperava que ele fosse, né? Mas até que isso aconteça, se é que vai acontecer, ele continua sendo, pra mim, a maior decepção de 2022. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que você achou desse modo, se você vai jogar. Enfim, comenta aí, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho